Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando essa mensagem vai te encontrar, que ela te encontra em paz. E no Vitão Responde de hoje, como que é que você deve vir para os Estados Unidos? Se você está num relacionamento, se você está solteiro, se você é casado, o que eu faria se eu estivesse nessas três posições? Vou dividir aqui com vocês nesse vídeo, mas antes eu quero pedir... Opa! Eu quero pedir para que você deixe um like, um comentário, se inscreva no canal, ative o sininho, isso me ajuda e isso vai fazer com que eu continue aqui entregando conteúdo para vocês, buscando informar vocês de uma opinião real, algo verdadeiro ou algo que talvez possa te ajudar a tomar a decisão certa na sua vida, saber se os Estados Unidos é realmente para você. Bom, vamos lá, né? Eu acho que depois que você já determinou qual o tipo de visto que é melhor para você, quanto você deve se preparar para trazer, para conseguir aí começar a sua jornada fora do Brasil, e eu volto a repetir aqui para você, não importa se você quer ir para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, para qualquer país da Europa, para a China, eu recomendo, do fundo do meu coração, que você faça um planejamento, entenda o território para onde você está buscando ir, o que você quer, quanto tempo isso vai levar, isso vai determinar se você vai ser vitorioso, se a sua jornada vai ser boa, ou se você vai fracassar nessa jornada e ter uma jornada bem triste, dolorosa, que é o que acontece com muitas pessoas que apenas pensam no imediato. Sabe aquela coisa de eu tenho que ir agora, não importa como, aonde, eu tenho que chegar lá. E não é assim, né? Volto a repetir aqui, as coisas não voltaram ao normal. Parece que estão, né? Parece que algumas coisas estão fluindo. Eu, graças a Deus, tenho que ser extremamente grato a Deus e o universo, porque eu estou vendendo igual a água. Mas eu estou me preparando para, se tiver um desacelero, se tiver uma parada novamente, porque não está sendo normal esse tanto de carro que eu estou vendendo. Estou falando de, na real, para vocês. Estão vendendo muito, com muita frequência. As pessoas estão recebendo dinheiro do governo e estão realmente usando para comprar as coisas, para, sabe, estravejar. Os malls aqui em New Jersey voltaram a abrir. Cara, no primeiro dia estava lotado, lotado. Mas, isso é uma conversa para um outro vídeo. Vitor, sou casado. Como que eu devo, o que eu devo fazer, né? Qual seria o melhor plano, a melhor estratégia para eu sair do Brasil com a minha família? Eu recomendo que você coloque nos seus planos para que você, chefe de família, se você é o homem ou é a mulher que é o chefe de família, independente, que você faça um planejamento de vir primeiro sozinho. Mas não vir para morar. Vim para conhecer, né? Que esteja dentro do seu planejamento aí, uma viagem de umas duas semanas. Para você chegar na Espanha, chegar em Nova York, chegar em Londres, chegar no Canadá e realmente conhecer, ver de perto, pesquisar, ir nos lugares, tentar conhecer um pouco da comunidade brasileira daquele lugar, né? Perguntar, não custa nada. Se informar aqui, uma vez que você está aqui dentro. Como que é? Quanto que custa? Qual é a realidade, né? Quanto que vai ser meu aluguel? Como que eu vou me transportar logo quando eu chegar? Porque eu preciso, talvez, usar transporte público. Ou eu já vou chegar comprando carro. É muito, muito essencial que você faça esse percurso antes de simplesmente se aventurar com a sua família. Por que que eu falo isso? Cara, você pode se adaptar muito fácil. Você, homem, ou você, mulher, pode se adaptar muito fácil. Mas seu filho, talvez não. Sua esposa, talvez não. Seu marido, talvez não. Mas você, como já tem um convívio da sua família, já conhece o ponto fraco e o ponto forte dos membros da sua família, você vai conseguir identificar o que vai ser melhor. Qual que é o melhor procedimento? Será que a gente consegue ir todo mundo junto de uma vez mesmo? Ou será que é melhor um vir na frente, conseguir conquistar as coisas, fazer tudo acontecer e depois o outro vir? É algo que você realmente deveria pensar a respeito. Pô, tem um relacionamento, né? Tô namorando, sou noivo, tô casado. Já é um outro tipo de cenário, né? Você já deveria realmente, em primeiro lugar, ver se você e o seu parceiro ou a sua parceira estão focados nesse objetivo, né? Se mudar de país for um plano só de um, você pode ter certeza que você vai ter mais problemas pela frente, ok? Porque a realidade aqui nos Estados Unidos, ela é muito diferente. Eu tô falando por experiência própria, pelo que eu já passei no passado, né? Eu vim pra cá por conta de um ex-relacionamento meu, aonde eu não queria. A pessoa queria de qualquer forma. Ela fez tudo e mais um pouco, né? Pra conseguir chegar aqui. Chegou aqui e não deu nem seis meses, nosso relacionamento acabou. Por quê? Nós já tínhamos problemas no Brasil, né? Já tava carregando, já tava empurrando aquele relacionamento com a barriga. E às vezes a gente acha que, ah, eu saindo daqui desse meio, desse transtorno todo, indo pra um novo lugar, a gente pode ter um recomeço. E não foi o caso. Não é assim que as coisas acontecem, né? Mas é possível um casal dar certo nos Estados Unidos? Claro que é. É possível um casal dar certo no Canadá, na Europa? Sim. Desde quando vocês estejam caminhando juntos, né? Com o mesmo planejamento, com o mesmo tipo de pensamento. E querendo um fortalecer o outro, um ajudar o outro. Porque a partir do momento que você sai da sua zona de conforto e você entra numa nova realidade, os novos desafios podem colocar o seu relacionamento em teste. Pode fazer com que o seu relacionamento seja visto de uma forma diferente, ou que você identifique que aquela pessoa realmente não pensa como você pensava ou não quer aquilo que você quer. E aí, em vez de construir o seu relacionamento, você vai acabar destruindo. Agora, por último, se você é solteiro, meu amigo, se você é solteira, cara, e realmente é algo que você quer sair do Brasil, eu recomendo que você faça isso o quanto antes com o planejamento. Veja qual é a cidade melhor pra você, qual é o país melhor pra você, faça cálculo, economize, aprenda a cuidar do seu dinheiro hoje pra que o seu dinheiro cuide de você amanhã. E aí você pode ter certeza que você vai ser vitorioso aqui na Suécia, na Itália, no Canadá. Gente, eu tenho seguidores que já me mandou mensagem que com as dicas dos meus vídeos foram pro Canadá e estão dando certo no Canadá. Eu tenho um amigo meu que tá na Suécia e ama a Suécia e já veio pros Estados Unidos, tá? Só que o quê? Ele é solteiro, ele ainda tem 27 anos, ele pode percorrer o mundo inteiro, entendeu? Eu sem preocupação, sem problema, e ele sim vai estar correndo atrás do seu sonho, do seu objetivo e fazendo da forma certa. Então, eu acho que você deve pensar sobre a minha humilde opinião do que você deve fazer se você está dentro dessas três casinhas aí.